Saber, não puxar isso na rua, não sei que há um caminhão, já trazia muita coisa para vocês, gente. Não, não sou nada, não ligaram os alafotes ali. Vou fazer o aquecimento. Eu pensei que vou tomar uma caninha, mas não é uma caninha. É uma caninha, mas não é uma caninha, mas não é uma caninha. É uma caninha, mas não é uma caninha, mas não é uma caninha. É uma caninha, mas não é uma caninha. Fala, não é? Fala, não é? agradecemos a todos os que vamos ao Festival de Portugal! Agradecemos o Cruzeiro de Portugal! Agradecemos o Cruzeiro de Portugal! Agradecemos o Cruzeiro de Portugal! Que legal! Apanhar a bola do chão! Trocar a bola pelo futebol! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.